Oi meninas, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, já vai deixando o like. Gente, pelo amor de Deus, muita gente passa por aqui, se empolga vendo meu vídeo, esquece do like. Dá agora, gente, no começo do vídeo, porque no final, gente, certeza que esquece, porque o YouTube tem automático, né? Acaba o vídeo, vai pulando pra outro e a pessoa acaba esquecendo. Deixa o like, comenta aqui embaixo, vamos no canal da minha parceria que é a Mayra Macedo, lá ela fala de vlogs, igual do meu canal também, o link do canal dela sempre vai estar aqui embaixo, sempre fica passando aqui na tela, assim, o canal. Ela é da congregação, vamos lá, gente, dá um forcinho pra ela, vamos ajudar ela a chegar nos 200 inscritos, conto muito que ajuda de vocês. Vão no canal também, da Receita da Flávia, o canal dela também fica aqui na tela e aqui passando pra vocês lá conhecer, é o canal de Receita Culinária, vamos lá ajudar ela também a bater 100 inscritos, conto muito que ajuda de vocês. O canal dela sempre tá aqui embaixo pra vocês lá conferirem. E temos novidade, uma nova parceria da Maísa Paduan, acho que é assim que fala, o canal dela sempre vai estar aqui também passando na tela pra vocês conhecerem, vão lá, gente, conhecer, deixar o like, vamos erguer aquele canal maravilhoso, vamos ajudar o canal de vlog também, de comprinhas para o lar, vão lá conhecer, conto muito que ajuda de vocês, o canal dela também vai estar aqui embaixo. E muitas me falam, Rafa, eu quero te enviar algo, mas não tem Instagram, nem Facebook, como que eu faço? Pode, gente, deixar tranquilo o número de vocês aqui do WhatsApp, nos meus comentários. Ninguém vê o seu comentário, o seu número antes de mim, porque o YouTube tem um, como se diz, uma forma, né, da gente colocar antes de qualquer outra pessoa lá pra provar os comentários. Então pode pôr seu número aqui pra gente conversar, se você quer enviar mimo, me fala comigo, pode enviar o WhatsApp aqui que eu te chamo lá no WhatsApp. Gente, não precisa ser coisa chique não, assim, eu falo carta, sendo uma cartinha tá ótimo, escreve ali no papel, manda um coração pra me guardar, sabe, eu gosto disso. Então me chama lá no WhatsApp que eu vou atender vocês com muito amor e carinho. Se você quer parceria também, não consegue me achar no Instagram, pode, gente, pode deixar o número aqui tranquilo que eu apago depois, eu adiciono o WhatsApp, depois eu apago aqui dos comentários. Não vou aprovar, porque se eu aprovar, todo mundo vê, né? Então pode deixar tranquilo, tá? Hoje é sábado! Uhuhu! Uhuhu! Bora minha mãe! Já fiz tudo o serviço, gente, ó, lavei aqui com detergente hoje, ó, espelho limpo, chique. Aí, hoje eu fervi tudo, passei água fervendo tudo. Aqui eu desinfetei, claro, eu coloco água sanitária, sobe em pó, estrego, e hoje eu joguei água fervendo. Sim, gente, esse pano era da pia, não reparem, ó, tá faltando pedaço porque eu já usei um monte. Então eu amo pano assim, velho, sabe, que dá, ele enxuga bem as coisas. Meu esposo chegou, gente. Ó, joguei água quente no ralo, tudo assim, tudo limpinho. E agora meu esposo chegou, que eu tô tomando, por exemplo, a Maria aqui, né? Vou abrir a porta para o meu urso cheiroso. E, gente, tô de quarto novo, vou mostrar pra vocês. E tem que tomar banho, ainda nem tomar banho. Ah, nem tomei banho ainda, meu urso já chegou. Vem, sim, mas vou mostrar pra vocês aqui. Ai, se a internet não quer conectar, e o que que eu faço? O que que eu faço? Eu quero uma banho. Gente, peraí, amor. Ó, eu vou mostrar pra vocês o quarto. Antes, a pessoa, ai, por que que a Maria não tem um quartinho? Procura, gente, vídeo aqui no canal que eu falei por que que ela não tem um quarto, tá? E se chegar algum comentário e falar, ai, por que não faz isso, aquilo, aquilo, aquilo... Não, eu vou responder, gente, porque aqui no canal, se você quer vídeo assim, já tem eu respondendo a todas as suas perguntas sobre o quartinho da Maria. Ó, eu peguei a... Lembra que a cama da Maria tava aqui? Ih, minha cama aqui? Bom, resolvi aqui, né? Uma por causa da janela, tinha que ficar arrastando a cama pra cá e essas coisas, né? Ali, como essa janela tudo, sabe, cheia de buraquinho, ó... Então, ela entra bastante, é, como fala, ventinho de noite, por mais que a coberta fique, né? Então, eu tô de quarto novo, ali, ó, cabana lá, com a Maria, uma cabana, daí é só abrir de noite e arrumei tudo certinho, ó. Pra mim, gente, uma coisinha que sai fora do lugar já fica novo, sabe? Fica bonito, fica chique, fica... É isso aí, povo aí. Olha a melancinha que a Maria pediu. Ah, bombom, que delícia. Você trouxe aquele salão? É, você tem bombom. Cadê? Ah, amor, você esqueceu? Eu não acredito nisso, eu já falei pra ela. Ah, gente, tô indo na minha mãe, gravar assim, gravando a socolinha. Ó, vai passar isso no meu dedo. Vai passar isso no meu dedo. É isso, urso cheio de graça. Gente, urso, ó, urso pra cada gracinha, ó. Maria, solta as bolas. Ah, meu Deus do céu. Solta pra mamãe ver. Solta. Devagar, fofa. Aqui, ó, solta. Uh, solta na câmera. E aí? Ó. Oi, vai, João. Sopra, João. Eu sopra agora. Sopra. E aí? Não, Maria, na cara não, filho. Aqui não. Sopra longe. Ó, vai assim, de novo, pra poder soprar. Ó. Ó o tanto de bolinha que a titia tá fazendo, Maria. Que legal. O que que a mamãe faz? Deixa a mamãe fazer bolinha? Que faz? Aí, ó. Sopra. Maria quase soprou o negócio aqui, gente. Vamos, papá, ó. Maria, vamos comer. Tá pronta a comidinha. Vamos lá, comer? Põe só pra mais, vamos? Vamos comer? Olha que tão de bolinha, Maria. Que legal, ó. Olha só. Jantar mal nos bolinhas. Olha aqui, que legal, tão de bolinha. Vamos lá, papá, vamos? Gente, tô aqui na pracinha, aquela pracinha que vocês me veem todo sábado. Eu tirei a brusa de frio. Pera aí, Maria. Mamãe, ajuda você. Tirei a brusa de frio e a meia de frio também. Aí eu tô com essa roupa aqui, ó. Essa saia. Essa brusa. Gente, não esquece de passar no canal da Maísa Paduan. Tá aqui o link do canal dela. Pra vocês lá conhecerem. Tá bom? Beleza? Ó o meu sobrinho ali, tá lá. Tá brincando ali. E minha boneca tá aqui, ó. Querendo subir. Mamãe, ajuda você. É o cavalinho. Vê o cavalinho? Então vai. Tá, vou cabacatá, bacatô. Pacatá, pacatá. Aí tirei a brusa da Maria de cima, né? Era de lã. Aí tirei também que tá calor. Ai. Ai, gente. Aqui. Olha, na sombra tá um friozinho, mas no sol, aquele calorzinho. Ai, tá suja minha câmera, meu Deus do céu. Maria! Que linda! Tá brincando, meu amor? Tá montando na sua casinha? Tá pegando tijolo? Gente, tô naquele lugar, ó. O campo só pra nós hoje. Tem um cachorrinho aqui, ó. Tá vendo? A Maria tá brincando ali. O João tá ali brincando, ó. Né, João? Tá brincando, amor? Eu tô brincando na... É? De carro? Tá montando na casa de tijolo? A mãe tá tão sol aqui. O Maria trouxe a bolinha dela, gente, ó. Gente, a Maria tá em cima do meu congote aqui. É uma coisa do carrinho. Ai, pesa, subi. O que é ver? É linda essa casa, gente. Ó, que linda. Ó, como é bom? Gente, hoje é o dia dos maridos vindo pra casa. Quando a gente veio, a gente viu o homem limpando a casa. Agora ele tá aqui, ó. Agora ele tá vendo ele limpando a casa. Quando a gente viu, ó, o outro, ó. Olha o homem vendendo a mandioca, gente. Vamos comprar o mandioca. Vamos ver essa mandioca. Ah, é batata, eu acho. Acho que é batata hoje. Gente do céu, mas pensa um menino pesado, é a Maria. Hoje eu tô caidando no congote, né? Vamos lá, gente. Tô indo a minha mãe agora porque o sol tá muito quente. Não dá pra ficar lá. Tem sombra, mas tampa a cabeça, que é uma pequena perna. Ó, meu sobrinho tá ali, ó. Tá fofo? Tá gostoso? Tá lindão? É, Maria, é ele. Ó o tio. Ó o tio. Ó o tio, o tio, o tio, o tio, o tio. Vamos ver como que eu vou desligar isso aqui agora. E vem. Agora que eu chamo a Maria com o congote. Gente, como que eu não abro o portão com o pé? Se desce com o pé é pesado o portão. Ó, João, você é grandão aí, hein? Eita, nós. Vamos ver. Chegamos na vovó Maria. Tá gostando dos contos. É, vovó. Ó a vovó. Ê, vovózinha, não quis ir com nós. Ai. Ó mãe, segura aí, ó. Mãe, segura aí, ó. Mãe, segura aí, ó. Ai, meu pescoço, ai. Ai, que delícia. Bem. Gente, com o meu nariz, o cabelo, catando, o nariz. Fechou o portão, ó. Ai. Ai, vovó. Socorro, vovó. Que que o vovó tá fazendo? Tá lavando o que, pai? Com a calça. Ah, calça. Ó, o vovó mesmo. Escreve a calça dele, né, vovó, velho? É. Tem que... Dá um pulo, né, vovó? Sabe de molho aqui? A fobra não. Que, vovó? Sabe? A fobra da esposa tá com problema. É mesmo, né? Tem que ajudar a esposa. É, tem que ser, ó. Um homem exemplar, isso aqui, ó. Exemplar. É. Ajuda a esposa, né, vovó? É. A Maria tá dentro da caixa ali, ó. Cadê a Maria? Olha, recebi essa caixa aqui, gente. É um presente. Vamos ver o que que é? Nossa, é uma boneca de verdade. Tadinha, gente. Espirrou. Vou salvar o linoleinho dela, ó. Né, amor? Sem querer, né, mamãe? Ó, que legal, gente. Espirou na câmera, mamãe. Espirou na câmera? Ó, gente, tem um joguinho aqui, ó. Na ponta do... É uma bolinha que você vai virando, ó. Tem que fazer os cruzamentos. Aqui. Aqui, mamãe. Na câmera. Pra quê? A câmera estourou. Estourou? Ah, uma bolinha que tá ali dentro da câmera? Ai, gente, olha que dia lindo que tá. Olá, vovô, no varão. Ai, gente, que louca no chão. Ai, Maria. Gente, que susto. Ai, Maria, vamos levantar. Me dá licença, mamãe. Achei que você ia bater igual o Tiveu, o Joãozinho. Aquele dia. Foi com tudo, ó. Aqui tem uma descidinha, ó. Tá vendo? Uma rampinha. Tirei minha meia, gente. Ó. Tirei a meia que tá... Me fala. Tá frio? Frio não, calor. O que é, amor? Eu quero. Olha a bagunça que o primo deixa aqui, gente. Ele foi no mercado com a minha irmã. Casou os irmãs minhas daí, ó. A baguncinha que ele deixou aqui. Mas na hora que ele chegar, ele vai catar. Né, Maria? Fala pro vô. O que ele vai falar? Mãe. Hum. Fala. Deixa eu gravar a bolinha dele. Quer gravar? Mamãe, grava. Vai. Deixa eu fazer uma bolona bem grande pra vocês verem, gente. Tá bom. Pera aí. Deixa eu abrir. Gente, comprei um pro meu sobrinho, pra Maria. Por quê? Porque se eu trouxesse um só pra Maria, o que que ia acontecer? A Maria não ia deixar ele pegar na mão. Porque a Maria é assim, tá? Mas eu ensino ela. Claro que eu ensino, né? Ela vai entender com o tempo. E daí eu falava, vou trazer um pro meu sobrinho também. Ó, gente. Fazer uma bolona pra vocês verem. Uh, estourou. Ó. Deixa eu abrir uma banana. Olha. Estourou. Eu tenho meu sapatinho. Você quer esse sapato? Mamãe, pega. Ó, coloca dentro da caixa mesmo. Tem problema. Não tem problema. Não tem. A Maria já amou a vitamina, que a minha irmã fez. Gente, eu vou tirar a mamadeira da Maria, sim. Quando for, sim, de tarde, hora de vitamina. Eu não vou dar mais a mamadeira. Eu vou dar no copo. Por quê? A Maria super amou tomar no copo a vitamina. Lógico. Eu coloco tanto de vitamina dentro do... Ok, então vamos. Pera aí, gente. Vamos pro banheiro, corre. Corre. Vamos pro banheiro. Vamos pro banheiro. Fazer... Uh, vai de um. Vamos, vai. Vamos correr da boa. Vamos correr. Uhul. Vai lá fazer isso assim. Uhul. Vou fazer isso aí. Pera aí. Deixa eu abrir. Vamos. Agora o vovô vai se desfogar a roupinha dele. Olha, vovô. É. Olha aí, mamãe. Depois daí eu vou pôr a Maria pra secar. Ah, a Maria tá secar? Hum, a Maria tá molhada. Ô, pai. Eu já venho. Você vai no banheiro? O que você vai fazer? Ah, vai pegar o pote. O que você fez pra assarar a tost? Passa não, ó. Gargando, quer dizer? Tomei dois, isso é... Bouti Grimm. Ah. Tomei um antes de ontem. Maria, tira o dedo aí. Ah. E ontem um. Ah. Tomei um antes. Achei que você tinha tomado banho gelado, que é a sua receita, né? Tomei hoje. Você toma? Tomei hoje. Isso, vovô aí, ó. Pode estar o frio que for, gente. Então, a mãe está no gelado. Pode fazer o comercial da Rafaquiri, não? Do quê? Rafaquiri. Faz? Você já viu, já? O quê? Qual? Como que é? Aquele restaurante rodeio. Faz, sim. Eu não tô lembrando. Nunca vi lá, propaganda? Eu acho que posso ter visto, mas faz tempo que eu não vejo. O Samuel Lopes. Como que é, faz? Ele fala assim. Mais de mil pessoas, vai você, hein? Você mesmo? Uhum. Vai. Quer dizer, mais de nove mil, né? Porque quase dez mil, vai. Vovô vai se arrumar. Pera aí, gente. Vai, vovô. Maria, obrigado. Ó, gente, locutor de rádio. Ah? Nunca vi o que é comercial. Não tô lembrando, mas faz tempo que eu não vejo rádio. Eu só vejo no YouTube, o YouTube, o YouTube. O YouTube, o YouTube. Me fala do Fê, que nem restaurante rodeio. O que, Maria? Aqui, restaurante rodeio. Ah. Se esse comercial dar água na boca, eu não tenho culpa. Restaurante rodeio, bem atrás da catedral, no coração da cidade. Pronto? Aí, gente, o comercial tá feito. Não, Maria? Agora tu pôs no computador. Agora eu vou pôr lá no YouTube. E o YouTube. E o YouTube. Tá. Que você tava... Que você tava ligando. É? Que linda. Deixa eu falar uma novidade pra vovó que eu não contei ainda. Vovó, sabia que eu mudei lá meu quarto, vovó? Hã? A vovó, gente, ama mudança. Não, quem puxou, né? Você amabou lá o teu quarto de novo? Não, sabe o que eu fiz? Não, nunca mudei o quarto passado. Eu mudei a cama, na verdade, né? O que você fez? Sabe a cama da Maria? Tava a cama da Maria aqui e minha cama lá, né? Sabe. Peguei minha cama, trouxe pra casa, mas eu tô lá. Eita, minha gente! Aí, tô de quarto novo. É... Gente, minha mãe vim mudar também. É, raro. Mãe, faz tempo que você não muda, né? Hã? Agora não tem como você tirar esse aqui do lugar. Não tem como, você vê. Ah, o fogão no lugar dele já é ele mesmo. Eu tô doidinho no lugar. Então... É, tiver que ver o mau jeito aqui. Não, tem que ver o mau jeito no lugar. Bom, bem que aqui o fogão, ele já tem a própria parede de piso. É. A gordura, né? É, é. Tira. Já se você pôr numa das paredes assim, ó. Ih, fica com sinal. Fica feio, igual a água. Aí alguém põe aqui, ó. Ficou sinal, ó. Então. É, já é. Aí alguém põe aqui. Era aí, então. Aí o fogão aqui, a geladeira aqui. Sabia que a copa não dá, né? Não cabe aqui, ó. Não cabe. Dá, senão a copa... Daria pra pôr a copa aqui, ó. Mas tem que medir, não dá. A copa dá com aqui. Ah. A copa não cabe aqui, né? A copa não cabe aqui, né? A copa? Não cabe, né? A copa não cabe. A copa tinha que ser aqui, ó. Aqui tinha que ser só metade, assim, aqui também. É. Aí não cabe. Mas acho que não dá, não. Melhor ficar no piso, né, mãe? É, melhor ficar no piso. Porque aí ele vai ficar tudo cheio de gordura. Bem que você não... Você frita as coisas? Você frita? Você frita, né, mãe? Não é. Você não suja a parede? É o frito. Gente, minha mãe come esse tom aqui, ó. Integral, ó. Chique. Mas é bom pra saúde. E não por ser chique, né, mãe? Não por ser chique. É bom ser pra saúde. Aí eu trouxe morango pra Maria, ó. E banana, mas minha irmã fez com o que ela tinha. Daí eu vou comer aquela ali. Daí, Maria? Olha a minha boneca. O que é que a minha boneca tá fazendo? Tá limpando o chão. Ih, tá limpando o chão. Ó, gente. A Maria não larga nem do rosto nem da vassoura. A mulher nasce já limpando a casa. Porque quando é pequenininha assim, quer o rosto na vassoura, né, Maria? Eu tô limpando a casa com a mulher. Tá? Ó o vô lá, gente. Tá ali, ó. Na simplifica. Ô pai, como tá teu pai? O teu pai? Então, eu vou ficar sabendo de novo hoje dele. Ah, é? Quem fala pra você? É a... Tereza ou a Nina? Ah. Deve ser a Tereza que tá lá em casa. A nilinha que tá com ele? A nilinha lá só pode... Ah, não. Agora ninguém tá com ele, né? Ela posava lá no bici e ficava lá. Ah, mas agora ninguém tá com ele. Não tem como ficar lá, né? Não pode. Ah, não pode. Não, acho que meia hora de visita só. Olha, um pouquinho. Já erra. É que eu tô muito rouco, senão eu fico mais comercial. É, né? É verdade. Olha, é verdade. Paiquiri FM. Huuu! Quatro e cinquenta e cinco. Não é louco. Ai, gente. Agora eu vou comer alguma coisa. Vou lavar minha mão. Não. Vamos lavar a mão. Um, dois, três. Quem lavar a mão primeiro, come primeiro. É, vovó? É. É, vovó. É, mãe. A vovó dá mudança. A família dá mudança, gente. A família dá mudança. A família dá mudança que não para de mudar nunca. É. Olha meu look. Hoje eu tô toda brega. Mas eu tô bonitinha. Eu tirei a brusa e a meia de chinelo. Tô, como se diz, é... Um look que fica confortável, né, gente? Ah, eu vou comer lá. Amanhã eu vou no ensaio regional. Gente, amanhã eu vou no ensaio regional. Aí eu vou mostrar o meu look pra vocês. Vai embora, povo. Olha a maquinha, olha a bolinha. Olha a bolinha. Uh, estourou, estourou. Estourou a Maria, assim, anduladinho. Olha aí. Vai, Joãozinho, só vai estourar a bolinha. Estoura. Muito bom, se eu não, bom, se eu. Nossa, meio escuro aqui. Ah, vai, estoura a bolinha, João. Procura a bolinha. Ai, meu pai. Ai, João, bolinha. E o pai é só a beirada com a máquina, outra. Ih, vai ver. Nossa, tá meio escuro aqui. Olha aí, João. Olha, João. Olha, tá olhando pra cima. Aí, bolinha, ó. Estoura, João. Estoura, João. Estoura, João. Estoura, João. Dá beijo pra tia, João. Dá beijo aqui, moço. Duas não. Manda. Dá beijo pra tia. Dá beijo pra tia. Fá-te embora. Benção. 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 Desabençoe, beijo. Toda. Desabençoe, pai. Amém. Desabençoe, vovô. Vai na casa, hein. O que é que eu quero? João, machucar seu dedinho. Vambora, gente. Vou encerrar o vlog pra aqui. Fique, porque, porque... Ó, gente, fim de tarde, ó. Gostou do tempo. Vambora. Né, Maria? Maria tá com sono já. A Maria já tá com sono. Vovó, ui. Abre a porta. Cheguei em casa, povo. Vou encerrar o vlog por aqui. E não esquece pra não passar nos três canais da Mayra Macedo, Receita da Flávia e da Maísa Paduan, tá bom? Tá aqui o link. Beijo. Fique com Deus. Até mais. Tchau.